Música Voltamos aqui pra nossa TV Digitalks e olha só, essa entrevista aqui vai ser muito legal, super interativa Estamos aqui com o Eduardo Guiza, que vocês já podem ver, não precisa nem apresentar O cara é da NASA, entendeu? Ele trouxe aqui um satélite, é isso? De maneira técnica é um satélite, certo? Com certeza É um satélite e o que é legal e a gente vai desenrolar mais sobre isso, é que eles estão trazendo um projeto de formação de jovens aqui no Brasil sobre robótica E olha que bacana, que é a empresa, como que é o nome da sua empresa? Dronac Dronac, a empresa do Eduardo com a chancela da NASA ensinando brasileiros, jovens brasileiros sobre robótica Então, isso pra mim também é uma, é muito legal ver outras empresas e outros cenários vindo aqui pro Brasil pra desenvolver nossos jovens Então, eu queria primeiro que você explicasse, que trem é esse aí, que coisa é essa que está na sua mão e qual utilidade que isso tem Ok, este é um pequeno satélite, é um prototipo de satélite que já saiu ao espaço, tocou o espaço uns minutos, mandou imagens à Terra Guardou a informação, mas também a informação ela mandava em tempo real Isso se fez em um projeto em México com um concurso de 11 pequenas escolas As quais lhes ensinamos desde zero a fazer cada uma, a integrar cada uma das peças que conformam este prototipo de satélite chamado CubeSat E sim, tivemos por aí o apoio de uma pessoa muito importante em NASA, que se chama Ali Guarneros, que também é latina, mas é uma das 10 mulheres mais poderosas de NASA E nos deu umas recomendações que nós aplicamos neste CubeSat que se pode desarmar, mas agora não é momento para fazer isso Não desarmar isso, porque senão depois eu não consigo montar de novo E esse negócio aí montadinho Ok, e estamos fazendo uma sinergia com Dronach, minha empresa Robotics Aerospace Para poderlo colocar em mãos de jovens brasileiros, ou jovens espanhóis, ou mais jovens mexicanos de América Latina Dronach tem uma grande experiência em muitos equipos de eletrônica avançada E nós estamos fazendo um pouco também o mesmo, então essa conjunção das duas empresas Vem a ser algo mais forte aqui E eu quero agradecer a Fabi por o interesse em que fazemos este conjunto de acções Demais Fabi, eu queria que você contasse como que o jovem, se tiver algum jovem assistindo a gente Como que ele consegue participar deste programa de formação robótica? A gente vai disponibilizar uma página web Mas de momento dá para consultar na página web da Dronach ou da Robotics Aerospace Lá vai ter o programa para os jovens em um bootcamp em CubeSat Que vai ser maravilhoso, vai ser uma experiência, porque não importa a formação que você tem Lá vai começar do zero, qualquer pessoa pode entrar no programa A gente quer que os jovens conheçam essa robótica espacial, que é a especialidade da robótica Aerospace Porque ele ainda não comentou, mas ele vai falar agora o que ele contou ontem para nós E ele é um dos engenheiros que tem o rover agora lá em Marte E aí 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 muito caro e também é perigoso e a outra é com uns globos gigantes ou umas sondas de exploração espacial as quais adquirimos através de NASA porque são especiales, são para provar equipos no near space ou espaço cercano, os ponemos e ponemos o trabalho de os jovens, aí chega, se está uns minutos e o fazemos regresar com um paracaídas e nós sabemos o área onde vai caer e aí vem outra experiência maravilhosa que é que os jovens vão ir a buscar seu satélite que vem do espaço e já pudieron tocar o espaço com algo que eles fizeram, então neste concurso, neste booth o que fazemos é dizer aos jovens de que são capazes e aí entra a frase o céu já não é o limite eles vão saber que se eles têm pasão disciplina e entrega podem fazer tantas coisas como tocar o espaço deixa eu tocar o espaço então esse daqui já subiu, né? sim, sim, sim então deixa eu tocar o espaço aqui sensacional eles vão ver através das câmaras em tempo real a curvatura do planeta e também a escuridade do espaço a câmera começa a ver os diferentes tonos de azul até que chega ao color negro e isso cambia um switch em sua cabeça e isso é o que queremos com esta união de empresas chegar a mais jovens que estão em um tecido social delicado fora das cidades etc e isso necessitamos o apoio de vocês e o apoio dos governos para poder chegar a esses jovens e que tenham satisfactores positivos e não negativos como é fazer delinquência mostrar o quanto os jovens têm um poder nas mãos para conseguir realizar coisas gigantescas, né? Eu acho que de novo reforçando a Fábio aqui uma nordestina brasileira reconhecida pelo presidente da Espanha como uma das referências em tecnologia e robótica no país está lá no site oficial da presidência da Espanha então é mostrar que assim como ela representa o Brasil tão bem lá fora esses jovens também através de vocês também vão poder sonhar e de novo reforçando o que você falou o céu não é mais o limite não é seu limite e isso me gostaria que lançámos uns 8 de estes com diferentes escolas desde uma favela e que se eleve de um lugar um pouco peligroso mas que colocamos um pé com coisas positivas em meio de uma favela e lhe digamos a eles que podem fazer coisas positivas maravilhosas como tocar o espaço com algo feito com suas próprias mãos este já estuvo no espaço é nosso piloto é o que nós fazemos para colocar e calificar a os demais porque há premios depois de que regressa premios a la inovação premios ao uniforme que eles desenham então é algo multidisciplinário e por isso se necessita a conjunção de várias empresas como o estamos fazendo aqui e estamos buscando que a gente de Brasil a gente que tem o poder econômico se sume a isto esta é nossa missão aqui perfeito perfeito obrigado por você ter dividido esse tempo com a gente contando um pouco sobre esse projeto prazer enorme receber vocês e bom evento para vocês espero ver muitas e muitas notícias sobre esse projeto aqui de novo estou tocando um espaço aqui gente ha 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 Tchau.